Minha irmã, mas aí ela mudou de escola, ela foi para o ensino médio e ganhou uma bolsa para uma escola particular. E eu fui conhecer a escola com ela. E eu comecei a ver que lá era tudo inteiro, os professores estavam interessados. E eu comecei a criar parâmetros entre a minha escola e a dela. Eu já estava cansada de ver os problemas de infraestrutura, de ventilador quebrado, pintura da quadra e maçanetas quebradas. Decidi criar uma fanpage. E eu comecei a ver que lá era tudo inteiro.